Fala galera, vamos para a nossa primeira aula de envios aí A primeira aula sobre essa logística de envios vai ser pelos correios, tá bom? Eu recomendo você já baixar o aplicativo dos correios, tá bom? Vai ter na sua Play Store, vai ter no App Store da Apple também E tem a opção via sites, que você entra pelo notebook, pelo computador e tudo mais Eu gosto de usar o aplicativo porque eu ando muito mais com o celular do que fico perto do computador Então entrando aqui pelo aplicativo do correio Você nada mais é que vai simular o quanto vai sair o frete para o seu comprador Para a pessoa que você está vendendo, para poder barganhar com ele, negociar com ele, como vai ser feito o envio Aqui na tela inicial você vai ver que vai ter buscar agências próximas, rastreamento, pré-postagem nacional, correio celular, preços e prazo Para você simular o preço, para ver quanto vai ficar o envio para esse comprador, você clica aqui Preços e prazos Agora você coloca o CEP de origem, que é o seu CEP No caso eu vou colocar o meu aqui da minha região E o CEP do vendedor, tem que fazer uma postagem amanhã para um cliente Que é lá do Rio de Janeiro, eu já vou postar aqui o CEP destino 23, 94, 60, 25 Selecione o formato, vai enviar por envelope, vai enviar por caixa, como você vai enviar? Eu faço sempre o envio por caixa Aqui ele vai pedir para você colocar o tamanho da caixa Porque o cálculo do correio é feito por peso e por tamanho da caixa Tá bom? Então você precisa ver bem o tamanho que ela mede e o peso que ela vai ter Eu já tenho uma média aqui de caixa dos envios desse rapaz, que ele comprou alguns jogos comigo Então eu sei que a altura vai dar uns 12 centímetros A largura vai dar uns 17 e o comprimento vai dar estourando uns 20 Aqui tem a opção do peso Peso de 0,3, 1, 2, 3, 4, 5 em quilos Eu sei que vai dar no máximo 1 quilo os jogos que ele comprou Então adicione o objeto Valor declarado, você pode colocar seguro ou não colocar seguro Eu não envio minhas mercadorias com seguro Porque o seguro ele cobra uma porcentagem acima do valor declarado Então se eu não me engano a taxa é 2% Eu vou agora dar uma pesquisada, eu já coloco aqui na descrição da aula Quantos porcento é O seguro então, se o valor declarado do produto é R$1.000 Então o valor do seguro seria de R$20 Caso extraviar, eles devolvem esse valor Nunca nenhuma mercadoria minha do correio extraviou Então eu sempre envio sem seguro Então o valor declarado é 0 e vou simular aqui o valor Aqui ele passou para mim Tanto o PAC quanto o SEDEX Qual que é a diferença dos dois? A diferença está nos dias que vai chegar para o cliente Olha, no PAC que saiu R$29.40 o serviço Vai chegar na casa dele em até 9 dias úteis E o SEDEX chega em até 3 dias úteis Então está aqui os dois valores Então aqui você pode colocar algumas opções Aviso de recebimento Se o cara recebeu a mercadoria, você vai receber uma notificação Então tem como você colocar seguro Tem como você colocar aviso de recebimento E etc Tem muita opção aqui Tanto no PAC quanto no SEDEX No SEDEX tem até como você colocar o seu número de celular Na hora que você for fazer a postagem lá nos correios Você vai identificar seu celular Vai colocar o número de celular lá E conforme for atualizando as postagens Ele vai te dando notificação por SMS Tá bom? E tem uma coisa A diferença do PAC por SEDEX O SEDEX também tem outra vantagem O SEDEX Se você enviou a mercadoria para o rapaz Tem como você cancelar o envio Depois que despachou Então vamos supor Você vendeu alguma coisa Algum item para o seu cliente E ele pediu o envio por SEDEX Você enviou A mercadoria está no meio do caminho E você descobriu que tomou um golpe E que o cara é golpista Então o que você consegue fazer? Você consegue ir lá no correio Leva seu código de rastreio comprovante E fala Tomei um golpe Por favor, não entrega Essa entrega Não conclua essa entrega Então ele para automaticamente Você vai no correio E eles brecam essa entrega Essa é uma vantagem do SEDEX Então Está aqui os dois tipos SEDEX e PAC Para você enviar as mercadorias Que você vendeu E depois que você enviar Você pode Cadastrar elas aqui no rastreamento Encontra o objeto Vai ter um comprovante Quando você faz o envio Vai vir um código E um código você pode colocar aqui As letras E você vai poder acompanhar As mercadorias Eu estou fazendo importações do Japão Para vender Então eu já coloquei aqui o rastreio CL066 3369 466JP Então aqui Eu consigo acompanhar Como está a minha situação De objeto Então minha situação de objeto É que ainda está no Japão Ainda não chegou no Brasil O item que eu estou importando Esses daqui são os dois números De rastreio Agora você pode usar essa aba Para você localizar Os rastreamentos Tanto das suas compras Quanto das suas vendas Para os seus clientes Tá bom? Aqui tem os objetos entregues Tá? Você pode taguear eles Colocar uma tag Uma tag em cima Do que é que você vendeu Olha aqui Fone Clico em cima Aqui ó Postado de Itacuaritinga Objeto entregue Lá em Lauro Miller Pack Outro fone que eu vendi Um controle Outro controle O iPhone 12 O Xbox Series X Então aqui você vai acompanhar Os objetos Que você vendeu Então ó Pode ver que tem bastante Item aqui salvo Tá bom? Tem bastante postagem salva Para você rastrear Tanto os itens que você comprou Quanto os itens Que você também Vendeu Então esses daqui São os entregas Esse daqui está em trânsito Então é muito importante Essa aba Vai te ajudar muito No seu negócio Tá bom? Então essa daqui Vai ser nossa primeira aula E eu vou continuar Na próxima aula Sobre os correios Por quê? Eu vou te ensinar Agora na próxima aula Como você Embala uma mercadoria Para enviar No correio Como que é o jeito certo O que você tem que fazer O que você faz Beleza? Então vamos para a próxima aula Espero que vocês tenham gostado Muito dessa